A nossa equipe de reportagem teve acesso com exclusividade ao depósito onde estão parte das aeronaves apreendidas numa grande operação contra o tráfico de drogas, deflagrada hoje. São helicópteros usados pelo crime na chamada Nova Rota Caipira. O tráfico internacional de drogas se adapta, cria mecanismos engenhosos, logísticas que mais parecem de empresas. E Goiás, pela posição geográfica privilegiada no coração do Brasil, acaba sendo o ponto importantíssimo na rota do crime. A localização geográfica do estado de Goiás é primordial para a execução da prática criminosa investigada. E a equipe que tem deflagrado sucessivas operações nessa área, ela se especializou mesmo diante da dificuldade de constante identificação das rotas que são permanentemente alteradas. E a localização do estado de Goiás geograficamente, então, ela torna imprescindível a passagem ou mesmo destino para Goiás. A Polícia Federal, com participação da Polícia Civil de São Paulo, deflagrou hoje em vários pontos do Brasil uma operação que visa combater uma organização criminosa voltada ao tráfico interestadual e internacional de drogas. Os mandatos de busca visam, no momento, aprender elementos de provas para investigação, inclusive aparelhos telefônicos, documentação, que consiga demonstrar outros integrantes que não foram ainda identificados na quadrilha. E também obter a apreensão de patrimônio deles. A investigação continua para identificar todos os integrantes, porque os 16 apenas não encerram a organização criminosa. Há outras pessoas, inclusive, alguns mandatos que foram cumpridos, inclusive, no interior de São Paulo, é para identificar as pessoas que estão financiando esse tráfico internacional de drogas. O grupo também é suspeito de lavagem de dinheiro e até homicídios. A importância do combate ao tráfico de drogas, ele é esclarecido tanto pela questão da alta, alto numerário que circula, né, é uma atividade altamente lucrativa, e principalmente porque esse tipo de crime, ele não vem sozinho, ele patrocina outros tipos de crime, como homicídio, roubo. Então, o tráfico de drogas, ele não é propriamente um crime isolado. Geralmente, ele vem acompanhado do patrocínio de outras atividades criminosas. É a nova Rota Caipira do Tráfico Internacional de Drogas. A Rota Caipira já é algo antigo no tráfico, digamos assim. O que é que consiste a Rota Caipira? A droga, geralmente, não é produzida no Brasil. Maconha, cocaína, geralmente isso é produzido em Bolívia, Colômbia, Peru, Paraguai, e entra no Brasil, mercado consumidor interno, e também na saída para Estados Unidos e Europa. A Rota Caipira consiste simplesmente na maquiagem que se faz da entrada da droga. Aviões trazem essa droga, vem por meio do interior do Brasil, muitas vezes o interior do estado de São Paulo, ali a droga chega por meio de aviões, e depois é distribuída. Ela sai em caminhões como se fossem marcadorias ali do campo mesmo, hortaliças, produção do agro, e é distribuída nos mercados maiores, digamos assim. São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, muitas vezes. Só que a nova Rota Caipira do Tráfico, ela envolve também o estado de Goiás. Goiás, por ser um modal de distribuição, um ponto no coração do Brasil, tem muitos especialistas em aeronaves, aviões de pequeno porte e também helicópteros. Inclusive, nós estamos aqui no depósito onde está a parte das aeronaves que foram apreendidas nessa grande operação da Polícia Federal. A operação Redneck Supply, que quer dizer nada mais, nada menos que a tradução do inglês para o português de Rota Caipira. Redneck Supply Auto Giro, que é o nome do protótipo, né? Do início, do anterior ao helicóptero. Essa operação começou quando a Polícia Federal descobriu uma base de operação, uma estação mecânica de helicópteros numa fazenda no município de Anicuns. Depois, teve aquele episódio onde uma aeronave pousou de emergência na pista da fazenda do cantor Leonardo, a fazenda Talismã. Aquela aeronave estava em pane seca, ela pousou ali e mecânicos foram lá tentar atender aquela pane daquela aeronave. A Polícia Federal seguiu em investigação. E descobriu um esquema muito bem definido, mais parecido com uma empresa do tráfico de drogas. Começa com o fornecedor, ali, Bolívia, Peru, Colômbia. Esse fornecedor cuida da parte da logística no início. Depois entram os pilotos. Inclusive, alguns foram presos nesta etapa da operação. Pilotos que muitas vezes escolhem aeronaves como helicópteros, porque a decolagem, o pouso, é muito mais fácil, por exemplo, do que com um avião. É a nova rota caipira utilizando-se de outro tipo de aeronave. Helicópteros que muitas vezes, dentro do próprio helicóptero, olha só, tem um compartimento com galão para que o abastecimento possa ser feito rapidamente durante um deslocamento, durante uma viagem. Basta pousar em qualquer campo aberto e faça ali aquele abastecimento. Aqui eles carregam combustível e carregam também a droga. Depois, tem uma parte muito importante, porque helicópteros só podem ser, né, mexidos ali na parte mecânica, na questão da manutenção, em locais homologados. Só que essa parte do crime organizado, eles montavam verdadeiros pitstops, como ali nas corridas de Fórmula 1, verdadeiras mecânicas em áreas rurais, principalmente aqui no estado de Goiás, para a manutenção das aeronaves. São outros empregados dessa estrutura. Até chegar o momento de que a droga vai para os mercados consumidores maiores, digamos assim, aqui dentro, Distrito Federal, fora São Paulo, Rio, e de lá a distribuição que é feita para o mercado consumidor final. É a nova rota do tráfico, que nessa etapa da operação, apreendeu oito helicópteros, cumpriu vários mandados de prisão, de busca e apreensão, e apreendeu também quase 700 quilos de cocaína. A rota caipira aqui no nosso país é o trajeto entre os países produtores de droga, que é Bolívia, Colômbia e Peru, até o destino, os grandes centros consumidores, que Goiás se enquadra aqui, Rio de Janeiro, São Paulo. Então esse trajeto, desde a produção da droga e o deslocamento, o destino final, chega em uma rota caipira. E como, nessa investigação, a gente identificou que a droga estava sendo produzida na Bolívia, só que para fugir de um trajeto dessa rota caipira, eles deslocavam para o Paraguai e entrava o nosso país para o Paraguai. Mas após a entrada no país, eles já voltavam a utilizar a rota caipira, onde tinha o abastecimento de aeronaves no interior de São Paulo, e ali a distribuição da droga, ou para Goiás, ou São Paulo, os grandes centros consumidores. Foram cumpridos 18 mandados de prisão temporária e 47 mandados de busca e apreensão. Nas cidades de Goiânia, Rubiataba, Nova América e Anápolis, todas em Goiás. E também cidades nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Roraima. O estado de Goiás, em posição de modal de distribuição da droga. Possivelmente novas fases virão, que já tivemos fases anteriores com a apreensão de vários helicópteros, até algum momento oito helicópteros, e possivelmente novas fases virão para identificar todos os envolvidos, inclusive os financiadores do tráfico.